Música Por volta das 10 horas desse último domingo, na cidade de Olho da Água das Cunhãs, um indivíduo bastante perigoso acabou entrando em confronto com a equipe da Polícia Militar lá do destacamento, aonde Libário Alves acabou tombando em uma poça de sangue. As informações é que ele já respondia por diversos outros crimes e, inclusive, tinha um mandado de prisão em aberto. A equipe da Polícia Militar acabou localizando o mesmo, dando voz de prisão. O mesmo resistiu e, contra a guarnição policial, efetuou diversos disparos de arma de fogo. Em sua posse, foi encontrado um revólver calibre .38. A nossa equipe de reportagem conversou com o Sargento Soares, que traz mais detalhes dessa ocorrência policial e também o nível de periculosidade do Bocão, como era conhecido. É o seguinte, nós intensificamos a barreira diariamente da eternação do nosso comandante de área, Coronel Túlio, e também do nosso comandante 15º, Major Berredo, seu comandante Capitão Marconi e do Tenente Marcelo, que é comandante da área de Olho da Água das Cunhãs. E a gente não para, até porque essa região, sabemos que está muito formada, muito elemento perigoso, e nós não damos trégua, nós também fazemos a nossa parte, as nossas barreiras. Sempre o comando também manda para a gente dar reforço, educar e outras forças especiais também. Sempre que a gente precisa, eles não medem sócios. manda a equipe para a gente imediato, para a gente auxiliar em algumas situações, com as quais a nossa equipe só mesmo que é reduzida, né? Mas sempre o comandante, sempre dá todo apoio, todo suporte para a gente. Inclusive, a gente agradece muito a estação, não é que a gente precisa, ele está sempre ajudando no que pode. E hoje, aconteceu lá o homicídio, onde o elemento estava se almejando na cidade de Olhar das Cunhãs, esse indivíduo de alta perigosidade, elemento perigoso, entendeu? De vários crimes na região, inclusive agora há poucos dias aqui em uma cidade aqui próxima a Codó, que é Timbiras, ele cometeu mais outro homicídio, né? E nós tivemos hoje o apoio do DIAR, pessoal especializado em São Luís, e aí ele já estava, né, comandante de busso desse elemento. E hoje, a gente confrontou com ele. E ele, ao ver a guarnição, ele preferiu não se entregar. E houve um confronto, né, onde o mesmo foi alvejado, e socorreu e levaram ao hospital de Olhar das Cunhãs, mas o mesmo não resistiu e veio a óbito. Como foi que aconteceu lá esse homicídio? Esse elemento, o pessoal já estava na captura deles, o pessoal do DIAR, né, que é a força baseada da Polícia Militar de Inteligência, né? E aí, esse indivíduo já estava mais ou menos um ano por lá. Ele aprontava em toda o Maranhão, toda essa área aqui, nós também, com certeza, que estávamos fazendo esses delitos aí, esses crimes, né? E ele era cabeiro, ficava intocado, ele não saía, só saía à noite, às vezes, entendeu? Já estamos vendo também que ele tinha participação de alguns também lá da região, inclusive isso aí da Polícia Civil também vai investigar. E hoje, a gente soube mais ou menos onde ele estava, né? Aí chegamos lá, damos suporte ao pessoal do DIAR, né, O pessoal foi entregando a Polícia Militar, e quando ele avistou a guarnição, ele levantou rapidamente e sacou de um revólver. Ele era conhecido como, Sérgio? Olha, na cidade lá, o pessoal conhecia ele com uma... É apelido dele, né? A apelida dele se chama o quê? É de Bolcão de Velho. E esse é o nome, o pessoal conhecia lá. Eu mesmo tinha visto poucas vezes lá. Eu lembro que uma vez, uns meses atrás, eu abordei lá um som alto, aquilo lá não é permitido, né, claro. Mas, até o momento, eu não sabia que o instalamento era perigoso assim, entendeu? A arma que estava em posto dele? A arma que estava em posto, um revólver, tem dois, com seis munições. E ele ficou apresentado aqui? O revólver está sendo apresentado, nesse momento aqui, na Delegação Regional de Bacabal. Os procedimentos que serão adotados por parte da Polícia agora, nesse momento? Agora, a Polícia Judiciária, o delegado, com certeza vai fazer o restante do serviço e a parte deles, né? Pode ali, com certeza, ter mais envolvido nessa situação, com certeza, né? E os carros dele não foram encontrados. E a parte das armas também dele, que, segundo, tinha muita arma, né? Com certeza deve estar com alguém. E, com certeza, a Polícia Civil vai fazer a parte dela, entendeu? A bem de toda a sociedade. E, com certeza, a Polícia Civil vai fazer a parte dela, né? E, com certeza, a Polícia Civil vai fazer a parte dela, né? E, com certeza, a Polícia Civil vai fazer a parte dela, né? E, com certeza, a Polícia Civil vai fazer a parte dela, né? E, com certeza, a Polícia Civil vai fazer a parte dela, né? E, com certeza, né? Obrigado.